Olá, tudo bem? Alguma vez você já orou a Deus pedindo algo e aparentemente Deus se manteve em silêncio com relação a seu pedido? Pois é, olha o que a Palavra de Deus diz em João, no capítulo 11, no versículo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Queridos, neste contexto, Lázaro, o amigo de Jesus, estava doente. As pessoas avisaram a Jesus. Muitos talvez pensaram que Jesus iria imediatamente, porque Jesus amava Lázaro. Não é verdade? Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Jesus chora. Mas a verdade é que Jesus se mantém agora em silêncio, por alguns dias. Quando Jesus chega na cidade de Lázaro, Lázaro já havia morrido há quatro dias. E talvez muitos se perguntaram, por que Jesus se manteve em silêncio? Por que Jesus não atendeu imediatamente ao pedido da família de Lázaro? Da mesma forma, você talvez esteja pensando, por que Deus não tem atendido a sua oração? Por que Deus ainda não resolveu aquele problema que você está precisando resolver? Por que Deus ainda não te deu aquela promessa, aquela bênção que você tanto almeja? Queridos, Deus sabe todas as coisas. E talvez você esteja dizendo, olha, eu busco fazer a vontade de Deus, busco andar em conformidade com a Bíblia, mas eu tenho clamado, clamado e a minha bênção não tem chegado. Lázaro era amigo de Jesus, amigo íntimo de Jesus, um grande amigo. E Jesus não atendeu imediatamente. Da mesma forma, Deus tem o tempo para atender as nossas orações. Ele sabe o que é melhor para nós. Da mesma forma que quando Jesus chegou naquele túmulo, Jesus ressuscitou a Lázaro e operou aquele grande milagre. Queridos, Deus conhece o seu coração, conhece as suas necessidades e Ele tem o tempo certo para atender as orações. O problema é que nós queremos as coisas no nosso tempo. Mas saiba que o tempo de Deus é melhor do que o nosso. Confie, espere e Ele te concederá bênçãos sem medidas. Ele te concederá não só o que você pede, mas Ele vai te conceder o melhor para a sua vida. Confie nele. Põe sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, muito obrigado porque em Ti podemos confiar, Senhor. Nos ajude a cada dia a acreditar que o Senhor tem o melhor para nós. Queremos colocar a vida de Teus filhos em Tuas mãos, que neste momento param para ouvir a Tua palavra. Muitos, ó Pai, têm clamado bênçãos ao Senhor e aparentemente o Senhor não tem respondido, mas sabemos que o Senhor tem o tempo certo para atender as necessidades de Teus filhos. Em Tuas mãos nos colocamos, orando no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e conceda um maravilhoso dia. Meus pais me disseram que sábios não falam muito Que ao invés de falácias preferem eloquência dos atos Falácias sem freio é virtude para os tolos Atuar em silêncio é a glória de poucos Se o Senhor tem ficado em silêncio pode ser a linguagem do amor Em um mundo que é tão barulhento Seu silêncio pode ser o favor Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos Teus planos Para mim, entendi que ao invés de falácias Por ser sábio Tu preferes agir em silêncio Seu silêncio pode ser a linguagem do amor Em um mundo que é tão barulhento Seu silêncio pode ser a linguagem do amor Em um mundo que é tão barulhento Nós vamos ter que ser o melhor tempo